Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago a nossa análise do GameSir G8 Galileu, que é um controle que a gente coloca no celular para transformá-lo numa máquina de games, então para rodar tanto emuladores quanto jogos de verdade com ele, tá legal? Essa versão aqui tem o USB-C e é compatível com celulares Android com USB-C e a partir do iPhone 15 para frente, já que a Apple também adotou esse método de conexão. Antes de começar o vídeo, eu já peço você deixar seu like, se inscreve no canal aí embaixo, deixa seus comentários, segue a gente nas redes sociais, segue a gente também, entra lá no nosso Discord que também está na descrição do vídeo, é um Discord novo aí para a gente discutir sobre portáteis de emulação, resolução de dúvidas, compartilhamento de jogos e também para eu avisar para vocês quando tem vídeo novo, tá legal? E se você quer comprar um GameSir G8 desses aqui, o link para ele também está na descrição do vídeo. Vamos começar que a gente tem bastante coisa pela frente para ver. Bom, vamos começar falando sobre o controle em si, sem ligar ele em nada. Ele é um controle grande, tá? Ele é um controle realmente grande, que se encaixa muito bem nas mãos, né? Ele se encaixa tão bem, por exemplo, quanto um controle de Playstation 4, e até é um pouco maior, mas as laterais dele, assim, elas são tão grandes quanto, então elas se encaixam basicamente de uma forma bastante confortável na mão, tanto para jogos de tiro, no caso, né, jogar jogo de tiro e tal, como para jogar Souls-like com o controlezinho de pinça e tal, aquele formato que a gente passa aqui para dar esquiva enquanto controla aqui, coisa e tal, e continuar batendo no adversário. Ele tem uma porta USB-C, como eu havia comentado, tá? É uma porta que ela desliza para cima, para você não quebrar ela quando vai colocar o celular, ou não quebrar a porta do seu celular. E além disso, ele tem botões aqui atrás, R4, L4, tá? E uma conexãozinha aqui para fone de ouvido, para o caso de você querer ouvir música no seu controle e tal, ou ouvir o próprio áudio do jogo usando um fone de ouvido, e além de uma portinha USB-C para carregamento. Além disso, ele tem os botões de função aqui, ó, menu e coisa e tal, e tem o botão aqui da GameSir, que é o botão que indica quando está ligado e também a forma de ligar ele e definir o modo dele. O direcional dele, digital, é um direcional que é bom, tá? É bastante razoável, tanto para jogos de luta quanto para outros jogos de plataforma e tudo mais. E os analógicos dele, eu acho eles um pouco menos resistentes do que os analógicos de controles, como o do Xbox e como o do Playstation, mas eles um pouco mais rápido, sei lá, ele tem menos resistência mesmo, ele desliza mais fácil, mas ainda assim eles são bem bons. Na caixa, a GameSir manda mais cabecinhas aqui para você colocar e tal, para você trocar a do seu controle, mas eu não tenho certeza como é que se desconecta, não cheguei a olhar nisso, e a caixa já foi fora, só ficou as cabecinhas mesmo aqui, os analógicos e tal. Os gatilhos dele são bastante bons e como dá para ver, ele viaja, no caso, ele vai para baixo um pouco, né? Ele tem aqui vários graus de uso, então para jogos de corrida, por exemplo, isso funciona muito bem. E os outros botões aqui também são bem bons, faz um barulhinho bem gostoso. Além disso, os botões clicam e ele abre bastante. Não dá para colocar todos os tipos de tablet, eu acho que talvez tablet de 7 polegadas entre aqui, mas celulares, no geral, vão entrar. Eu fiz teste nele usando o Galaxy S24 Ultra, tá? Eu não estou mais com ele, a Samsung me mandou para review, eu aproveitei e usei o GameSir Pro para os testes, e que é o que a gente vai ver nos vídeos agora na sequência. Mas, no caso, o iPhone também funciona nele. A partir do iPhone 15, a Apple começou a adotar o USB-C, então se você tem um iPhone 15 e quer jogar, por exemplo, os jogos que a Apple começou a lançar, que a Capcom, no caso, e outras publishers grandes começaram a lançar para iPhone, como Resident Evil, como Death Stranding, etc. E também dá para colocar o seu iPhone 15, a partir do 15 aqui nele, e jogar no seu celular e tal. Mas eu não estou aqui com um telefone que acabe funcionando nele, porque o meu iPhone é um 13 nesse momento. Partindo agora para testes com o que a gente mais gosta de mexer, que são emuladores, né? Testando com o PPSS e PP, o que eu notei é que ele funciona bem. Só é meio estranho mesmo, a única coisa que eu achei realmente estranha é ficar com os braços tão abertos usando um controle. Não é o que eu estou acostumado a fazer, nem com portáteis de emulação, e muito menos com controles de consoles de verdade, como o PlayStation 5 e o Xbox Series. Ainda assim, tá? A sensação foi bem interessante. Por mais que esses sejam jogos nos emuladores, que a gente geralmente joga aqui, não sejam jogos que realmente exijam um controle tão bom, ele funciona, ele se encaixa perfeitamente na mão, ele é realmente bastante confortável, então a gente não sente falta nenhuma, não sente que a gente está usando uma solução improvisada em nenhum momento. Outra coisa bem legal do G8 é que a GameSir tem um software, tá? que serve pra emular toques na tela usando o seu controle. Então o que eu consegui fazer? Eu consegui jogar jogos como o Call of Duty Mobile e o Genshin Impact, que não tem suporte a controles de verdade na versão de Android, mas mesmo assim, isso não foi um problema pra nós. Às vezes tem algum probleminha ali na hora de usar o analógico da esquerda, mas no geral a experiência acaba sendo muito melhor, obviamente, do que jogar com o dedo na tela. A única coisa que eu achei realmente meio estranha nele, tá? Que não foi uma coisa que assim, que chegasse a atrapalhar, é só uma coisa que eu não estava acostumado, foi aquilo que eu comentei lá naquela parte de trás. Mas o analógico dele, ele viaja muito mais fácil, tem muito menos resistência do que eu estou acostumado em controles de Playstation 5 ou de Xbox Series. Então, talvez seja a questão de baixar um pouquinho a sensibilidade dele pra, enfim, se achar melhor mesmo jogando esses jogos. Mas no geral, dá pra jogar tranquilaço. Claro, longe de ser um pro player, coisa e tal, mas dá pra ver aí macetando a galera que não consegue, enfim, ter a mesma... ter o mesmo reflexo, ter a mesma capacidade de reação no jogo, seja por estar jogando com os dedos na tela, seja por ser um bot no nível mínimo, seja porque são piores do que eu mesmo. E aí aqui, só pra finalizar, tem um videozinho de Genshin Impact. Como dá pra ver, eu configurei os botões na tela ali dos ataques, habilidade e tudo mais, e tá tudo funcionando exatamente como esperado, ainda que eu tenha sido morto por inimigos que estavam no nível muito acima do meu. Mas no geral, dá pra jogar tranquilaço, olha só. O personagem caminha na tela e tudo mais, e responde a tudo que eu tô fazendo. Em alguns momentos, ainda tem que enfiar os dedos na tela pra, enfim, escolher trocar personagens, essas coisas assim. A integração toda não foi totalmente feita, mas o principal, que é no combate, o software do GameSir resolveu o problema. Bom, galera, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O GameSir G8 Galileu é, sem sombra de dúvidas, o melhor controle disponível para celulares no momento. Se você não quer comprar um portátil de emulação, mas quer usar o seu celular como emulador, eu recomendo fortemente que você invista o dinheiro num desses. Não é o mais barato do mundo, mas a qualidade que ele entrega realmente vale a pena e compensa esse preço, tá legal? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários e seguir a gente nas redes sociais também, tá legal? Um abraço e até a semana que vem.